Joga, joga! Somos palmas, corpo e alma Nossa meta é a vitória Almas, tu és minha paixão Lúcio amado, seus craques cobertos de glória Palmas do meu coração Vai tricolor, palmense Grita, a torcida é campeão Vai tricolor, meu tricolor Vai conquistar essa nação Com amor às suas cores Vai vencer de norte a sul Vai tricolor, meu tricolor Vou ararar a sul